Olá, colegas! Chegámos à InBeauty, eu vim da parte da noite, são mais ou menos sete e meia, mais coisa, menos coisa. Portanto, antes da hora de jantar, estamos aqui na entrada e, ao entrar na feira, reparei que estava demasiado parado, mas temos aqui, o que eu notei muito foi que existem vários estandes de estética, laser, tratamentos de rosto, tratamentos de corpo e, realmente, o que eu achei muito, muito fraco foram as unhas. Faltam muitas marcas aqui. E, aqui temos, por exemplo, o branqueamento dentário que já havia na Feira do Porto e está presente novamente. Também temos algumas marcas de produtos capilares, que também têm várias, mas grandes marcas, por exemplo, algumas como o Orial ou por aí fora, não estiveram presentes na feira. E, passamos a uma flash interview com a Maria. Olá a todas, estamos aqui com a Lézia, eu estou a dizer bem, da My Lash. Já vou filmar o stand já de seguida. O que é que podemos esperar desta feira? Tens novidades? Temos, temos novidades, mas a minha maior novidade é um evento que vai ser organizado o dia 26 de novembro, que é uma conferência. Uma conferência! Para quem gosta de lifting, prestanas e sobrancelhas e para pessoas que não estão no ramo, podem também participar, porque vão gostar e vão adquirir conhecimentos, portanto... Porque ela é a rainha das conferências e dessas cenas todas. Obrigada! Então, visitem a feira. O que é que tu tens de mais apelativo que possas dizer? Esta feira está um pouco fraca, confesso, não é? Está, está sem dúvida, mas eu acredito que as pessoas que estão a ter stand aqui na feira, este ano são mesmo um seguro, estou brincando. Que é até uma brincadeira triste, mas é verdade, são sobreviventes da pandemia, ou seja, temos aqui, são as pessoas que ainda mantêm alguma qualidade e que ainda querem investir e que ainda acreditam. Mas, quem está a ouvir este vídeo, nada disso é possível se vocês também não nos apoiarem, por isso, quem vem à feira, também acaba por nos dar ânimo para continuarmos. E eu acredito que isso, a pandemia também deu um bocadinho de cabo nos nossos negócios, portanto, a verdade é que eu acredito que com a continuação vamos encher os stands e vamos ter cada vez mais marcas. Vamos embora, ainda faltam dois dias, ou seja, já estão a ver estes vídeos muito, muito no início, já quase no domingo, ainda dois dias para visitar, venham ao stand da My Lash, venham ver uma das grandes formadoras cá de Portugal, e não só da Europa, porque esta menina não anda só para Portugal, não, não, não é? Informação, produtos, visitem, sério, simpatia em pessoa, visitem. Espero-os que terem, obrigada. Obrigada. Aqui estou junto ao stand da SB Nails, que um pouquinho mau aspecto, com tantas caixas abertas da parte fora do stand, mas ainda foi um dos maiorzinhos de unhas que eu verifiquei na feira. Depois, este, que é um stand de multimarcas, com algumas coisas da Inox, portanto, não esteve presente o stand da André, nem da Inox, em exclusivo, presentes na feira. Aqui, muito engraçado, Eduardo, uma estesora caracterizada. Depois, temos aqui a Caririnha do Brasil. Este stand estava muito movimentado, por acaso, com vários tratamentos capilares, cor, alisamento, motox, acho que é um stand a visitarem. Abaixo dos viegas, para consumíveis e outro tipo de produtos, também sempre presente nas feiras de estética. De seguida, estive também perto do stand da Urban, que para mim ainda foi o stand mais apelativo, mais composto, dos stands de unhas com mais visitantes. Ao contrário do que se pensaria, se calhar em relação a outras marcas que dizem sempre que são os maiores, mas, para mim, este foi o stand de unhas de eleição. Não só pela demonstração, pela quantidade de visitantes também. Aqui temos a rica e a paródia. Aqui ainda um pouco do stand da Urban, com alguns trabalhos demonstrados, muito bem organizado. Mais alguns stands de cabelo, para fazer demonstrações, placas e por aí fora. Temos o mobiliário Tropicos, por trás sempre em parceria o stand da H&M, mas, na minha ótica, com muitos mais funcionários do que visitantes, confesso. Aqui este stand, maioritariamente a JNC, como podem ver, dos nossos amigos asiáticos, mas, lá está. Há muita coisa que compensa, até porque muitas das marcas que vocês veem, seja em feira, ou mesmo lojas, ou online, compram a estes fornecedores e depois aplicam a sua marca. Portanto, há coisas que compensam. Eu confesso que comprei para mim estes pozinhos que ficam ultra brilhantes. Vocês têm que ver neste stand estes pozinhos, e muito baratos. Tem também aqui vários tipos para moldes F1, iguaizinhos, por exemplo, aos do AliExpress, ou seja, a origem é a mesma. Para este tipo de coisas, eles são top. E estes oleazinhos de cutículas, colegas, têm umas florinhas, alguns têm umas conchas, e numa quantidade ainda bastante grande. Também foi o stand que eu vi que tinha mais quantidade de pincéis. Então, se estão à procura de pincéis, de acrílico talvez não, porque estamos a falar aqui de pelo sintético. Mas, tem aqui muita coisa boa para gel, gel paint, outro tipo de tintas, muita, muita variedade. Devem visitar. Aqui umas caixinhas para colocarmos os glitters, por exemplo. E, muitas limas, para vocês experimentarem. Algum material também de pestanas, mas achei muito engraçado. Não só estas cabeças de treino, como estas almofadas para quem faz pestanas ou maquilhagem, têm esta covinha para maior conforto da cliente. E muito em conta. Depois, para quem está a iniciar e não pode gastar muito dinheiro, têm aqui algumas brocas muito boas para iniciantes. Também há algum tipo de maquinaria para quem faz outros serviços de estética. Esterilizadores, panelas de cera, máquinas para roll-ons de cera também. Este stand tem algumas coisas apelativas e a bom preço. Depois, temos aqui o stand da Just Pro. De momento, não estava com demonstrações. E a Gale Nails. E não me percam mais no segundo vídeo.